Como carregar imagens no Wikimedia Commons? Acesse commons.wikimedia.org Faça login com seu nome de usuário e senha. No canto esquerdo, clique em Enviar arquivo. Clique no botão para selecionar arquivos de mídia para compartilhamento. Depois, escolha a opção de direitos autorais mais adequada ao arquivo que irá carregar. Preencha os dados sobre a imagem, como título, legenda e descrição. Adicione categorias para que seu arquivo de mídia seja facilmente encontrado no Wikimedia Commons. Clique em Publicar arquivos. Adicione outros metadados de descrição do arquivo. E pronto! Seus arquivos já estão disponíveis para serem usados. Mas, olha aqui! Cursos